O Sistema FIEP lançou dia 10 de dezembro em Curitiba mais uma unidade móvel que vai levar atividades culturais a indústrias e municípios de todas as regiões do Paraná. É a 45ª unidade móvel do Sistema FIEP. Uma maneira do Sistema FIEP estar mais perto das pessoas, mais perto da indústria, mais perto do colaborador da indústria. E esta aqui tem algo que é diferenciado, porque ela é a primeira da cultura. A unidade móvel do SESI Cultura é um veículo adaptado com 15 metros de comprimento que abriga palco, dois camarins e uma cabine de comando técnico. Também tem tela e projetor para exibições de filmes e câmeras para transmissão das apresentações ao vivo pela internet ou para captação e gravação. A arte é muito poderosa. Então essa é a proposta dessa unidade. Ela é capaz de levar essa condição às comunidades de qualquer tipo de classe social, democratizando a cultura no estado. As prefeituras, acho que é uma grande ferramenta para eles utilizarem isso nas suas cidades. E as indústrias para os seus eventos, celebração e aniversário. Na mesma ocasião, foi inaugurada a decoração de Natal do Campos da Indústria. No total, 23 árvores de LED foram instaladas no Jardim da Unidade, desde o portão da entrada na Avenida Comendador Franco até o estacionamento, em frente ao edifício principal do complexo. Muito bacana ter esse espaço aqui com as 23 árvores do Natal iluminadas aqui na FIEP, bem no portão de entrada, o principal portão de entrada aqui da nossa cidade, na chegada do aeroporto, então acho que a FIEP acaba acolhendo aí os nossos turistas, sem dúvida pontuando entre os principais, o nosso roteiro do Natal. Nós estamos dando essa contribuição aos curitibanos, e quem passa por aqui vai poder presenciar essas boas-vindas, conforme dito a secretária, entrando em Curitiba, com essas árvores, recebendo as pessoas, e que esse Natal seja de muita luz, de muita bênção, e que em 2019 essa luz reflita na esperança do povo brasileiro. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Para isso não. Para isso não. 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 O que é isso?